Na Cellcon você acompanha a montagem do seu micro, você tem atendimento muito rápido, todas as configurações. O legal é o seguinte, você chegou na loja, você fica aqui, toma um café, fica batendo papo, a máquina tá sendo montada. Tá sendo montada, é a grande novidade. Você vem até a loja, escolhe a configuração e o meu técnico vai montar a máquina pra você do início ao fim. É um trabalho que você tem que comprovar, primeiro, porque você tem a oportunidade de conhecer a estrutura da loja que você tá comprando. Então a Cellcon quer que você venha até a loja. Vamos dar um exemplo pra você aproveitar essa semana na Cellcon. É um Atlon XP 1900, essa máquina é lançamento, ela completa, acompanha Windows e uma impressora colorida, Windows é original, por R$ 2.500 a vista, ou 0 mais 24 de R$ 173, com a primeira pra 30 dias. Não paga nada agora, leva a máquina, ainda ganha um curso de montagem e manutenção. Ó, esse curso é pra você que compra a máquina e fala, como é que eu vou montar, mexer, tá aqui ó, o curso com o instrutor e tudo, né? Com o instrutor, são 20 horas de curso, você vem 10 sábados na loja, aprender tudo com o acompanhamento do instrutor. Então tem que correr pra cá, na Avenida Professor Francisco Murato, 3977, no Morumbi. O telefone lá é o 3773-8160. Ligue agora, Cellcon. Ligue agora, Cellcon. Ligue agora, Cellcon.